Igor Oliveira Santos, de 26 anos, ele tem o espectro autista de grau moderado, foi diagnosticado com a Covid-19. Ele ficou 49 dias no Hospital Regional de Formosa. 45 dias ele ficou na UTI. O jovem tem dificuldade de falar e depende de uma cadeira de rodas para andar. Graças ao trabalho da equipe médica, Igor conseguiu a cura e foi liberado para voltar para casa, onde continua, ele segue a sua recuperação ao lado dos pais. Parabéns ao Igor, a toda a equipe médica, a toda a família por essa recuperação desse cara muito especial. Especial para todos nós, para os médicos, para os enfermeiros e principalmente para a família. Que papai do céu te abençoe, viu Igor? Você continue se recuperar o quanto antes e siga a sua vida porque tem muita coisa pela frente.